Oi Como vocês estão? Eu tava editando, eu fiquei com um pouco de preguiça E aí eu decidi entrar ao vivo, porque daí eu falo com vocês Vocês estão me vendo? Eu acho que eu vou fazer essa live No Insta, o que vocês acham? Melhor, pior Será que a gente consegue interagir bem aqui? Ou será que eu vou lá no Insta? Não, né? Meu bem, eu tô muito linda Ai, eu tô toda Tô toda iluminadora, tô toda brilhando All for S.A. Fala, continua aqui Oi, meu querubim Aqui é flopado A pétala vai pro Insta Não sei, eu decidi fazer uma coisa diferente Aí a Tavares 360 Falou que aqui rola legal Monteiro Nina Nina Monteiro linda Ah, gente Tava fazendo umas fotos, inclusive Que vão ser exclusivas Para os inscritos Eu tô Eu já comecei Não comecei Não comecei, porque eu vou começar junto com vocês Mentira, eu comecei Não, mas eu li tipo duas, três páginas E, inclusive, vai ser muito bom O debate desse livro Porque tem o filme Então, seria muito legal a gente se organizar Para conseguir terminar o livro Há tempo de ver o filme A gente fala sobre os dois O que vocês acham? O que vocês acham? Loving Sofia me chamou de falsa All for S.A. Tu entende meu uso, né? É pra ti, sim All for Sofia Abraham KatSantis22 Amo muito você Um beijo Ah O amor O amor escapar O filme é diferente, hein? Você está dando spoiler? O filme é diferente do livro? Isso é bom Isso é bom Porque daí a gente Se surpreende Ó, escreveram aqui Every Last in RBR Já li o livro algumas vezes Já vi o filme também Conta pra gente O que a gente pode esperar Deste livro Além de chouros Nossa, meu olho está todo Essa luz está bem ruim, né? Você acabou de acordar Tipo isso Não, mentira Eu não acabei Acabei de acordar Mas eu estou inchada Inchada de sono De sono ainda Sophie Vida P Por que você só me ignora, garota? Não estou te ignorando Em BH vou te abraçar E não largar Mais, viu? Every Last in RBR Turfia no mesmo quadro Amo All for S.A. Gente E essa semana A gente não vai encontrar Com a Mel, né? Porque a Mel Se apresentou Semana passada Então essa semana Ela não se apresenta Mas final de semana que vem Teremos Família RBR Nem que eu tiro o lipo Isso na hora de fazer live Estou trabalhando Pois é Eu vou viajar de novo amanhã Mas eu não contei Para onde eu vou Ou contei Ou eu sou uma pessoa misteriosa Ou eu não lembro Ou vocês já sabem E estão me enganando Tem gente falando Que aqui a live é ótima Tem gente falando Que aqui é muito ruim Para a live Eu não sei Eu acho que eu estou Curtindo esse momento Aqui no Twitter Sky Sofia Que soninho é? Tipo isso Já sabemos Espertinhos Você vive aprontando Nossa Me perdi aqui Não esquece de Curitiba Guarda no seu coração Pode deixar Tira o lacro A qualidade é até melhor Olha só Não está travando Está ótimo Sou mais sumique Ajudante de maldade Estava dormindo Uma hora dessas Não Agora Agora não Mas também não acordei Há muito tempo Ainda estou naquela fase De Despertar Inclusive Eu estou morrendo De fome Sofia Como foi conhecer A galera do Sigma A gente foi muito engraçado Vocês vão ver Provavelmente eles vão mostrar Isso esse domingo Eles não sabiam Foi uma surpresa Para o grupo Sigma Que eu estaria lá E que eles Estariam no grupo No grupo não No quadro Dança de grupos E aí Foi muito legal Eu sou Assim Eu fico muito mais nervosa Do que a própria pessoa Quando eu tenho que fazer uma surpresa Então eu estava ali Tipo Explodindo Eu fico muito nervosa Mas aí A hora que eu pude revelar Que eles estavam no quadro Foi muito legal Foi muito legal E eles são muito bons Eu conheci a Bauru Gente A Bauru já passou por Bauru Se sim Deve ter sido muito rápido Porque agora Eu pude ver um pouco mais a cidade A cidade é linda Cidade super organizada Coisinha mais fofa deste mundo A escola do grupo É também muito legal Enfim Vai ser muito bom Planeta de Sol Fique bonitinha Com o sono Ai meu Deus Tô linda Bia de Bauru Falou que eles são muito bons São muito bons mesmo Eu fiquei muito impressionada Porque eles fazem um trabalho De danças urbanas De jazz Eles tem também Eles dançam Aquela modalidade Vogue Então é tudo junto E É incrível Abrão Song Você usa lente Seu olho é fake? Não Meu olho não é fake Eu uso lente Meu olho não é fake Eu não uso lente Equipe Cadê? Vai tomar água Vou tomar água Não Preciso comer Você como madrinha Tira o lacro Pergunta Vai dançar ou não? Isso aí É o grande x da questão Isso aí é Sua filha de Bauru É a Bia Flor Sim a Bia Sua cidade é linda Bia Ai meu Deus Olha o que eu fiz Eu fui Vocês quando vocês bocejam Sai uma lagriminha também Sai uma lagriminha Morro meu rímel Que eu passei Para fazer a live Ai tudo bem Realmente Olha quando a gente Tenta se arrumar Fazer uma graça Que não dá certo Sou mais Sou mic Sofia a autora do livro Acabou de me responder Do projeto Autora deste livro A Lízia Genova Ou a nossa Karen Slaughter Ai eu tô apegada A Karen ainda Ai Vai fazer uma semana Que eu te conheci Tira o lacro O cara perguntou Se a Sofia tá doente Porque tá deitada Uma hora dez Pois é Fala pra ele Que hoje é minha folga E na minha folga Mando eu Ai Tudo borrado E na minha folga Eu fico deitada Mas ó Já acordei Já tomei banho Já fiz uma pele Porque já gravei um vídeo Já tirei uma foto Mas tô nessa preguiça aqui Sofia morreu Sofia morreu Já chorei vendo filme Eu me imagino lendo livro Que sinto bem mais Pois é Abrão Art Sofia faz mais lives aqui Ok Ok Tá ok Tá ok Planet Sophie Toda vez que você boceja Você hoje também Tá difícil Vocês sabiam Que existe uma teoria Porque assim Tem essa coisa de Que quando um boceja Todo mundo boceja Vocês viram um grande Um grande flashmob do bocejo Existe uma teoria De que quando éramos Homens das cavernas E não tínhamos a fala Com comunicação Na hora de dormir Essa era a maneira De comunicar Que a tribo Precisava dormir Então fazer pro outro E ia repassando essa mensagem Por isso que ficou No nosso Subconsciente Não é essa palavra Mas que ficou registrado E gravado Na nossa memória Secular Também não é essa palavra Que a gente precisa fazer isso Quando vai dormir Bom Essa é uma teoria Provavelmente não é verdadeira Abram a arte Linda e inteligente Não é Eu acho que foi só Engana trouxa mesmo Nossa Eu tô borrando tudo Pelo meu olho Tem um zoom aqui Tá absolutamente tudo borrado Letícia Letícia Vamos lá Me dá atenção Letícia 08 22 9654 Depois desse user Eu vou te dar Toda a atenção Do mundo O amor escapar Eu quero meu user atual Que droga Não Essa história Do homem das cavernas Eu ouvi Como se fosse uma realidade Mas eu não sei Se isso é verdade Eu posso estar aqui Passando uma informação Eu e vocês Repassam essa informação Falando que fui eu Que falei Tem adesivinhos Não né Não dá pra colocar adesivos Eu descobri que dava Pra colocar adesivos Lá na live do Insta Pouco tempo atrás Porque eu sempre lançava Ai vídeo Eu tô com essa cara De burro Quando foge Mas aí dá pra colocar Sérgio Sérgio não está aqui Sérgio está gravando E eu não disse o que Não O que tá na cozinha A Zélia Tá fazendo Tá lavando o louço Tira o lacro Sofia Você é tão linda Não Isso foi só um Puxa-saquismo Porque hoje Realmente Não tô bem Encantada da Sofia Não é o Sérgio O que eu ia falar Eu ia falar uma coisa importante Pra vocês Ah Domingo agora A gente vai começar o quadro E eu tô pensando Da minha musa inspiradora Cláudia Arraia Porque além de bailarina Maravilhosa Dançarina Coreógrafa Musa Ela arrasa Todo domingo No making No hair E no styling Então eu tô pensando agora Que chegou o meu momento De De inovar No palco do Faustão Todo domingo Vai ser um acontecimento O que vocês acham? Na Galbã Você só me deixou no vácuo Não estou aqui Equipe Sofia P P.E. P.E. Pernambuco Já disse que minha vó Apaixonada por você Tira da terceiridade A sua vó Que eu tirei a foto Se você for de Pernambuco Lá em Recife Se for ela é um amor Planet Sophie Será que quando dormimos Vamos para outro mundo E vivemos lá Enquanto dormimos aqui? Ó Recomendo uma leitura pra você O reino das vozes Que não se calam Acho incrível Uma make azul Eu acho incrível também Sofia e Fly Minha mãe só fala Que você parece com a Cláudia Muita gente me fala Que eu pareço com a Cláudia A Ryan Eu não me acho Parecida com ela Eu acho que ela também Não se acha parecida comigo Mas eu não sei Eu queria saber de vocês O que vocês acham Que a gente tem em comum Make azul e cabelo cachado Não me decepcione Sofie Fly Tiro 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 N J Tipo nas apresentações Que você pode Sei lá Dançar Beyoncé Então eles que escolhem O grupo O Sigma Eles já tem as coreografias E eles montam coreografias Em cima das músicas Que eles mesmos Que eles mesmo Eles mesmos Escolhem Gente eu preciso parar de você já Parem O amor escapar Escreveu São ângulos Igual você Da Bia Arantes E a Bia Arantes Que é realmente Muito parecido Qual a sua função Como madrinha do grupo A madrinha do grupo Tá lá pra incentivar Pra dar aquele gás Pra Tá no palco com eles É meio que a porta-voz Também do grupo No sentido que o Fausto Vai perguntar Como é que foram as impressões Dos ensaios Óbvio que eles vão falar também Mas eu tô ali Mais pra apresentá-los Pra fazer esse papel De acompanhamento De repórter Vou lá Vou acompanhar os ensaios Vou tentar Dar um incentivo Pra eles Do que um trabalho De dança Assim Eu vou tá Mas como Eles tem né Eu não quero usar Essa expressão Porque eles tem Os chefes deles Os líderes deles Mas eu tô ali Meio que como capitã Não na parte artística Mas Na parte motivacional Just love S-S-A Você é capitã Da sua alma Tira o lacro Vamos começar Nessa tarde Sexta-feira falando Olá Se você veio até aqui É porque o destino Você é incrível Foca nisso O resto Não importa Seja capitã Da sua própria alma E aí Gostaram Eu acho que tem gente Que chega agora E acha que isso é sério Tira o lesbio Ansiosa pros encontrinhos Estou Ansiosa pros encontrinhos Seja vampira Da sua própria alma Amor escapar Gostei Você é muito Filósofa Equipe Sofia P Formada em Deboche Pós-graduada Em Lacração É Mia Máfia Turfia Te amo Estou com saudades Saudades Máfia Sofia Só você mesmo Pra aguentar Sentir clipes No mesmo lugar Eu não vou Eu vou deixar pra ela Que aguentar Eu vou só passar Pra fazer assim Paz Eu sei quem é quem Não se está básica Valeu Obrigada mesmo A Erika Fica lá Conversando com vocês Comendo com vocês Vai ser legal Sou mais Somique Nem a Erika Vai aguentar Tadinha Não mesmo Suíte Sofia Quando a senhora Vem pro Rio Pra RAS Rio Grande do Sul Tomara que rápido Estou com saudades Dos meus cheiros gaúchos Quero ir pro Porto Alegre Baguri Nossa Péssima De sotaque Danilo SD Serginho Tá te traindo Vai deixar Bom Se você me contar Eu tiver provas Concretas Fala um pouco mais Sobre isso Planeta Sophie Respeita Sofia Respeita Daniel Franca Animada Pra Bellary Hills Ou não Bellary Hills É Belo Horizonte Valeu demais Não aguento mais Implorar por atenção Eu estou exausto Desde 90 Ele tem te traído Quando o bebê nasce Tá marcado Pra junho Mas pode ser Que seja Nasce um pouco Antes Em maio Final de maio Fidelis Silvia Você tem quantos Aninhos? Eu tenho 19 Vou fazer 20 Agora Dia 22 De maio Chegando Chegando No meu aniversário Tiro Lesbian Toda vez que Eu for falar Tiro lesbian Eu vou falar Tiro lesbian É Tá chegando No meu aniversário Tá chegando No meu aniversário Sim Sim Life Forabrão Seu bebê vai ser Geminiano Igual você Quer dizer Pode ser que nasce Depois e vire o que? O que vem depois? Câncer? Acho que é câncer Não Vai estar dia 21 De junho Meu bebê vai ser gêmeos Medo Fala comigo agora Sofia Eduarda 985192 Vocês colocam Esses Users Com número de telefone Ou sei lá Que sequência numérica é essa Porque não tem mais User Para vocês escolherem Aí o Twitter sugere Por que você não coloca Um user Tipo Rafinha 1 9 4 6 7 7 6 4 Como é que funciona isso? Bloco 14 Tarde menina Bora levantar e almoçar Eu tô com muita fome Tira o Ennis Jr Foram procurar Cidade do Coco Por aí Carol O Twitter que sugere Pois é Eu imaginei Planet Soul Ficando um pedacinho De sinal vermelho Exagerei O sinal vermelho Avancei Eu sei Que podia imaginar Aqui no meu caminho Um só minuto com você Um só pro imprudente acontecer E só da gente se esbarrar Gente, eu vou comer, tá? Tô com muita, muita fome E eu tô muito velha Esquecendo minhas músicas Não esqueci a letra De seus bobos É incontestável ter você aqui Que me dá medo Que me faz sorrir Que já não sabe mais te dizer não Que vai de zero a cem só de te olhar E cada pessoa do que eu não tiro suspira Vai ser, desta paixão Exagerei, o sinal vermelho avancei Eu sei, quem podia imaginar Que no meu caminho você está Um só minuto com você Um só pro imprudente acontecer E só da gente se esbarrar Viu? Eu tô querendo alguém Tipo assim Tipo assim Sofia, você tá precisando de um livrinho pra exercitar a mente Pois é Beijo, meus amores Eu vou almoçar que senão eu vou cair dura aqui Ok? Vocês leiam o livro Encomendem o livro Sejam muito felizes Cantem E cantem E cantem GO Eu vou cairnow Obrigado.